Fala galera, beleza? Beleza? Mais um dia de treino, vamos mandar um treininho básico de perna hoje É um mix bem tranquilo É aquele retorninho dessas férias prolongadas e forçadas que a gente tem feito através dessa pandemia Mas estamos de volta hoje no treino de quadríceps, um mix Fica atento, se você não é inscrito no nosso canal, entra lá, curte, compartilha Ativa o sininho para você receber as notificações, ok? Assim que eu soltar um vídeo vai chegar para você a notificação, ok? Super abraço a todos e vem comigo! Ativa o sininho para você receber as notificações, ok? Ativa o sininho para você receber as notificações, ok? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL